O que comer para saciar a fome e não engordar? Esse é um dos segredos do emagrecimento. Eu já te expliquei que a dieta é o ponto fundamental ao emagrecimento, é o que dá mais resultado, com menos esforço, é o caminho mais fácil. Por isso você tem que entender tudo sobre dieta, para você conseguir desenvolver a sua própria estratégia alimentar, que é o segundo passo do emagrecimento, segundo a minha metodologia. E hoje eu vou te explicar alguns alimentos, na verdade eu vou te dizer quais são os alimentos que você deve utilizar para se manter saciado e não engordar. Então se liga nessas dicas que eu vou te passar hoje, que esse vídeo está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Existem alguns alimentos que provocam a fome física, eu já te expliquei isso muitas vezes aqui no meu canal, quando eu falo sobre os carboidratos, que quando a gente come muito carboidrato, a gente sente muita fome física, quanto mais come, mais fome vem. Isso se relaciona com um efeito chamado hipoglicemia reativa, que é como se fosse um rebote, aumenta o açúcar do sangue a partir dos carboidratos que a gente come, e depois a insulina derruba esse açúcar rapidamente, liberando um outro hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, produzido pelo estômago. E aí você sente muita fome, é como se quanto mais carboidrato você comesse, mais fome física você come, e é uma fome que você não se sacia, cada vez comendo mais e mais e mais, e vem aí o ganho de peso. É um mecanismo, por exemplo, que leva as pessoas ao perfil comilão, que é aquele perfil que dilata o estômago, e quanto mais comida você consegue comer, mais calorias você ingere e você vai engordar. Mas existem alimentos que têm o efeito contrário, alimentos que provocam a saciedade, que cortam sua fome. São alimentos muito importantes na estratégia alimentar diária, porque nos ajudam a manter um conforto, não sentir fome é confortável, e isso faz com que a adesão à dieta seja bem interessante. Neste vídeo eu vou te falar 3 grupos de alimentos que você pode utilizar com essa função, com esse fim. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online, e por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você, e se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. Em terceiro lugar, estão as gorduras. Isso mesmo, as gorduras são alimentos saciantes. Quando você come gordura, você fica saciado ou saciada e não sente a fome física. Tem como utilizar esse efeito da gordura para não engordar? Sim, existem as dietas que são chamadas de cetogênicas, as clássicas, que colocavam proteínas e gorduras na mesma balança. Ou seja, antigamente na dieta cetogênica se dizia assim, pode comer proteínas, toleramos bastante gorduras. E aí, existem até alguns comentários de algumas pessoas aqui no meu canal que falaram que emagreceram dessa forma, que comem alimentos gordurosos. Entretanto, você precisa ter em mente que gordura engorda. Já falei muito isso aqui. Não existe gordura boa e que se você não tiver cuidado com a gordura, você vai engordar. Uma coisa é você comer uma gordurinha ali da picanha, outra coisa é você comer um pacote de castanha ou de amendoim. É muito perigoso a castanha e o amendoim porque você come sem querer comer. Você come só pelo prazer de mastigar. É como se você estivesse comendo pipoca. Só que uma diferença é que se você comer um quilo de castanha ou um quilo de amendoim, você ganha um quilo na balança ou quase isso. Isso destrói seus resultados. Por isso, eu recomendo para os meus pacientes e também para os meus alunos que cortem a gordura sólida. Aliás, eu recomendo para você aqui também. Tem alguns vídeos meus que eu falo sobre o que cortar na alimentação para emagrecer. E um dos grupos dos alimentos, são quatro, lembram? Um dos quatro são justamente as gorduras sólidas. Por que as gorduras sólidas? É só uma forma de você controlar a quantidade de gordura que você vai ter na sua dieta, na sua alimentação. Pode aquele fiozinho de azeite, aquela manteiguinha de garrafa de leve, pouquinho, só para dar aquele gostinho, uma manteiguinha para fritar o ovo. Mas não pode a gordura da picanha de segunda a sexta. Não pode a castanha ou amendoim e as gorduras sólidas. Porque aí você absorve muita gordura e gordura engorda. Em segundo lugar, estão os alimentos ricos em fibras. Isso mesmo. As fibras têm uma função bem interessante no nosso organismo de promover a saciedade. As fibras não são, em geral, absorvidas no nosso tubo digestivo. A gente come e ela não é absorvida. Ela passa direto limpando o intestino. Como se fossem verdadeiras escovas, que deixam o nosso intestino mais saudável. Inclusive, as fibras ajudam também na regulação do hábito intestinal. Para a gente poder ir mais vezes ao banheiro, quando a gente tem uma tendência de prender o intestino. Ou também para prender o intestino de quem tem o intestino mais solto. Então, as fibras têm essa função reguladora. Por isso, os alimentos ricos em fibras são bem interessantes na dieta. Porque nos ajudam a ter esse conforto intestinal. Não promovem o ganho de peso, porque não são absorvidos. E ajudam na saciedade. São alimentos muito interessantes. Por isso, são a medalha de prata hoje. Inclusive, eu recomendo que você coma alimentos ricos em fibras em todas as suas refeições. E a medalha de ouro? Tenho certeza que você já sabe. A medalha de ouro vai para aqueles alimentos que são os principais alimentos, inclusive, que nós temos na nossa alimentação, na nossa dieta. São os tijolos do nosso corpo, que promovem o ganho de massa muscular, que são ótimos para a imunidade, que ajudam na recuperação da pele. Isso mesmo, eu sei que você já sabe. Medalha de ouro, o grande vencedor, o alimento mais interessante e mais importante para saciar e nos ajudar a emagrecer, são os alimentos ricos em proteínas. As proteínas são verdadeiras fontes de saúde. Coma proteínas em todas as refeições, mate sua fome com as proteínas. O problema das proteínas é que nem sempre elas são os alimentos mais gostosos. Mas, dentro de uma receita, com um pouquinho ali de outros alimentos para dar aquele gostinho, vai sim, os alimentos ricos em proteínas, trazer muita saúde para você. Além disso, é importante você ter em mente que uma alimentação rica em proteínas tende a prender o intestino e você precisa das fibras, medalha de prata de hoje, proteínas e fibras em todas as refeições e dessa forma você tem um par perfeito para matar a sua fome de forma saudável e te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e lembre, emagreça porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.